Um bando de pobres confinados Aprontando a maior confusão Vai ter muita intriga A porrada vai lambrar Se pudesse escolher Teriam nascido de novo São pobres mas são limpinhos Jubirabirom Ae, esse aqui que é a casa? Não animal, porra Esse aqui no máximo é o que? O jardim de repente Que isso, tio Guedes Nunca vi jardim sem flor Jardim sem flor é igual casamento sem chifre Não existe, né? Isso aqui tá parecendo mais O deserto do Simara, moleque Deserto do Saara, seu animal Esse parada mesmo, deserto do Saara animal Ai, gentil, cala essa boca Fica de boquinha fechada que você calado é um poeta Eu não consigo fechar a boca não, cara Ah, só tem o jeito, né, gentil? Ah, é moral, vai pensar na porta É só de pegar Acabou a sacanagem? Que isso, mano, é mandadão Eu nunca vi como TV ligar sem tomada, mano Na moral, né, Gris? Pô, pelo amor de Deus Você que tá ligado na tecnologia Que o futuro do passado, meu compadre Isso aí tá na cara que é bluetooth, né, irmão? É aquele bagulho É igual aquele bagulho que tem naquelas caixinhas de som Que a gente compra lá no trem, tá ligado? Aquele bagulho, aquelas caixinhas da LGBT, pô É, é, é É, tem que tá ligado Como vocês perceberam, vocês estão dentro do maior show business Da terra mundial Céu, estrela, massa, coisa toda Do YouTube brasileiro O Big Pobre Brasil Isso Obrigado Vocês irão comer uns aos outros vivos Onde só restará um participante vivo Pra contar a história Que ganhará a bagatela de 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 Pem, pum, pum, pum Sem pilas Como vocês estão podendo ver, vocês ainda não estão dentro da casa, tá ligado? Caraca, bem que eu sabia mesmo. A produção do programa mandou vocês pra cá pra que comece a primeira prova do Big Pobre. E pro de que? Esse bagulho de prova não é meu bagulho não. Foi até reprovado no Jardim 2. Alguém dá um bandão nesse maluco? Antes que eu tenha uma parada... Ai, eu tô tendo já! Ai, eu tô tendo uma parada cardiorespiratória! Na televisão, deixa comigo só fazer a jonra, tá ligado? Segura! Agora sim, fracassados! A primeira prova... Vocês terão que chegar... Até... A casa! Cara... Ai, mas seu Mohamed, é a minha casa? Ai, seu idiota! Então você me... Ai, é mesmo! Agora você falou... É a minha casa? É a sua casa? A casa dele? De que casa que você tá falando? É porque depende da casa! É porque... É porque... Ô, 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 ô! Promoção! 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 Só assim pra conseguir atenção de pobre! Continuando... Tomem nota do endereço onde vocês ficarão três meses confinados. Rua sem saída... Rua sem saída... 666... Fundos Realengo! Fundos é comigo mesmo, meu amor! Mas você é uma safada mesmo, é cruz crento! Eu prefiro ser safada do que ser uma gordomita! Eu não vou mais apresentar esse programa, já já! Não vou desistir, os caras não me ouvem! É um bando de retardados! Pra finalizar, vocês terão que pegar qualquer transporte existente no mundo, e quem chegar primeiro na casa, ganhará a tão sonhada imunidade! Entenderam? Caraca, vou de XRE! Vou de XRE! Imune o quê? Aí na moral mesmo, não tem como repetir aí não mesmo, na disciplina, mano! Que como? Eu sou meio burrinho, tá ligado? Quebra esse galho aí! Música Cheguei primeiro! Para, porra! Parou! Ai, 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 ai! Vocês fomos falando muito alto, meu Deus! Por que vocês demoraram tanto? Na moral, o VHS aí, como é que tu chegou primeiro no bagulho? Deve ter vindo voando essa galinha louca! Primeiramente, sua burra, que galinha não voa! E, segundamente, que eu vim de Uber, tá? Ah, menina, desde quando a senhora tem dinheiro pra vir de Uber? E desde quando precisa de dinheiro pra andar de Uber? Ah, não, amor, é o mesmo! E aí, eu sou o Baixo? Sejam bem-vindos à nave pai do Big Pobre Brasil. De acordo com as regras, temos um vencedor com direito à imunidade. E é ele! VHS! Pode comemorar, Garu! Não falei! Obrigado, Deus! Não falei! Não falei! Eu falei! Eu falei! Eu vou ganhar! Peraí! Peraí! Você é Mohamed? Cadê o Negresco, maluco? Tá chegando aí! Tive que explicar umas 20 vezes pra ele entender! Burro, hein? É burro, o bichinho é burro! É burro, né? É burro, é burro, é burro! É burro, é burro! É burro, é burro! É burro, é burro! É burro! Pronto! Agora, curtam a vagabundagem de vocês! Curtam essa linguiçada dessa casa! Porque, ó... Já deu minha hora. Vou meter meu pé, vou pirulitar! Aí vocês vêm, jogaram a vinheta já? Big Pobre Brasil! Já deu minha hora, irmão. Não vou ficar aqui também vendido não. Valeu, grande abraço! Valeu!